Olá pessoal, inicia-se então o capítulo 1 do nosso criamento, onde nesse capítulo vamos fazer diversas experiências do C Sharp, de modo a entender o seu funcionamento. O primeiro passo de fato é baixar o visual C Sharp. Aqui na pochila, nós estamos trabalhando com a versão 2012, mas se você quiser usar outra versão como a 2010, a 2012, ou até uma mais recente, não há problema, porque a grande similaridade entre elas e os recursos que nós vamos utilizar está presente em todas as versões. Então, se você tiver uma versão Visual Basic, perdão, Visual C Sharp 2008, ou Visual C Sharp 2010, Visual C Sharp 2012, ou a mais recente, pode baixar e instalar a sua máquina para que possamos trabalhar ao longo do curso. É muito fácil baixar o Visual C Sharp, como eu falei, a versão usada nesse curso para 2012, baixar a versão usada nesse link aqui, www.microsoft.com.br e baixar a versão express para o seu computador e fazer a instalação. Chegando nesse site, você vai fazer um download, vai instalar na sua máquina o Visual C Studio. O Visual Studio, ele já vem disponível nele, Visual Basic, Visual C++ e Visual C Sharp. No nosso caso, nós vamos trabalhar apenas com o Visual C Sharp, mas pode baixar a versão do Visual Studio 2012 ou outra versão que vocês acharem mais adequada e quando a gente for criar o projeto, a gente vai criar focado no Visual C Sharp. Bom, após a instalação, inicializa o programa. Assim que inicializar, vamos ter a tela apresentada a seguir. Veja que aqui a tela que está sendo apresentada é 2010, mas como eu falei, é a grande finalidade entre todas as versões do Visual Studio. Vamos lá, considerando que é o Visual Studio 2012, que é aqui que nós estamos utilizando agora, você vai ter acesso a essa tela. Então, para criar um novo projeto, o primeiro passo é você vir no meu novo file, New Project, para criar um novo projeto. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser apresentada essa tela. Note que aqui na parte esquerda, ele mostra quais são as ferramentas instaladas no seu computador. Note que nós temos o Visual Basic, o Visual C Sharp e o Visual C++. Clique na opção Visual C Sharp, que é o que nós vamos usar aqui no curso. E na opção, aqui no meio, você escolhe a opção Windows Form Application, que é a opção a default. Windows Form Application são as aplicações com o formulário no qual nós faremos uso ao longo do nosso treinamento. Feito isso, você vai editar o nome do seu projeto, na opção menu, você pode criar o nome do projeto, e onde vai ficar salvo. Aqui no meu caso, você vai estar sendo salvo na pasta default e o projeto 2012, o Visual Studio 2012, mas você pode escolher outra parte que você achar melhor, bastando clicar na opção do botão Browser. Eu vou manter a parte de fundo, o nome sugerido, basta escolher então Visual C Sharp, com a opção Windows Form Application e dar OK. Nesse momento, inicia-se a criação de um novo projeto. Ele está criando o projeto, nesse momento. Ele está criando o projeto, vamos ver agora um pouco. Bom, já temos aqui o resultado do projeto criado. Note que a janela apresentada, ela está disponível, está dividida em quatro partes, conforme a postila, na página 10, que são as partes 1, 2, 3 e 4. Vamos entender. A parte 1 é o menu geral. Então, aqui na parte 1, você vai ter acesso ao menu geral do Visual C Sharp, Visual Studio, no caso, usando a linguagem do Visual C Sharp, para fazer a programação, onde nós vamos encontrar o Help, vamos encontrar a opção de procura, impressão, o menu padrão, é o menu padrão do Windows, sem muitas novidades, frente ao que nós já conhecemos de aplicativos Windows. O tópico 2 é o formulário do C Sharp. É nele que criamos as aplicações, e a lógica de funcionamento é a mesma. Então, esse formulário, é onde nós vamos criar a nossa aplicação, colocando um único componente, atingindo um componente, tudo vai ser feito, baseado, nesse formulário, que é o formulário padrão, que é fornecido pelo Visual C Sharp. Em seguida, nós temos aqui o g-iniciador de projetos, ou seja, todo o formulário adicional, que eu vou colocar no meu projeto, ou retirar, dentro das informações, vai estar disponível nessa janela, nesse campo. Então, aqui vai mostrar o nome do projeto, o nome do formulário associado ao projeto, veja que o nosso formulário é o form1.cs. Form1.cs é o formulário inicial, que é criado quando a gente cria o novo projeto no Visual C Sharp. E, na parte inferior, nós temos as propriedades dos componentes. O que é a propriedade? Seriam as características que concernem aquele componente, aquele objeto, que nós podemos alterar. Por exemplo, esse formulário aqui vem aqui inicialmente. Todas as propriedades dele estão disponíveis nesse campo. Observem que há uma propriedade chamada text. Text é o que é o texto apresentado no formulário. A gente pode modificar. Por exemplo, vou vir aqui e digitar exemplo 1. Veja que ao fazer isso, no mesmo instante, há o reflexo no formulário. Aqui também já está aparecendo o exemplo 1. Entendeu? Esse aqui é um exemplo de modificação de uma propriedade do formulário. Há esse recurso. Esse recurso é disponível para todos os componentes. Então, conforme você colocar mais componentes no seu formulário, você vai ter a possibilidade de alterar individualmente a propriedade de cada um deles. Agora, vem o nosso primeiro exemplo, o top 1.4, que é justamente esse, alterando a propriedade do formulário. Foi o que nós acabamos de fazer. Nós clicamos no objeto, nesse caso, o objeto formulário. Em seguida, fomos até a propriedade text e alteramos a propriedade text para exemplo 1, como vocês podem ver agora. Nesse instante, o nosso aplicativo está em tempo de desenvolvimento. Ou seja, eu posso colocar componente, tirar componente, modificar a propriedade dele. Para a gente colocar esse programa em modo de execução, ou seja, como se ele estivesse rodando no computador, você clicar no botão Start. Ao fazer isso, vai começar a rodar o nosso programa. Ou seja, ele vai estar oficialmente funcionando. Vamos então aguardar um pouco e ver o que acontece. Aparece nesse momento a janela de output. A janela de output é dar mensagem se ocorreu algum erro de compilação. Como nós não fizemos nem nada a não ser alterar uma propriedade, não vai ocorrer nenhum erro. Mas sempre vamos estar na janela de output. A janela de output é a janela de saída. A janela de mensagem vai informar se ocorreu algum erro ou não na compilação do projeto. Nesse momento, ele está compilando, ele está fazendo build start, ou seja, ele inicializou o compilador. Vamos aguardar então o resultado. Muito bem, aqui temos o resultado já do nosso operativo compilado. Aqui não é mais é que o formulário, só que agora é em tempo de execução. Então, nesse momento, nós estamos com o aplicativo rodando como se estivesse manipulando um programa qualquer do Windows. E aqui atrás, nós temos a tela dele em tempo de desenvolvimento. Nesse momento, é o que nós podemos colocar componente, modificar propriedades, etc. Então, aqui é o resultado do programa já rodando, ou seja, em tempo de execução. É isso que nós vamos ver assim que rodar o aplicativo. E é o que eu pedi o senhor que faça agora. Modifiquem essa propriedade inicial, no caso, o texto do formulário, e verifiquem ele funcionando em tempo de execução. Outras propriedades podem ser alteradas. Por exemplo, esse formulário tem uma propriedade chamada backpola. Vamos verificar aqui. backpola. Backpola, como o nome sugere, é a cor de fundo do formulário, no qual nós podemos alterar não só essas propriedades, como outras. Vou vir aqui, vou fazer a cor preta. Veja, ficou nessa cor aqui. Então, você pode alterar também a propriedade de backpola, dentre outras, no formulário. Há disponíveis diversas propriedades nesse campo. E é o chanel de oposição agora, que verifiquem isso. Modificam as propriedades, veja o que acontece, mexam realmente no Visual Basic, esse contato é fundamental para que a gente possa conhecer melhor a ferramenta. Muito bem, senhores, agora vamos para o tópico 1.5, onde vamos para o exemplo 2, que é testando o botão de comando. O botão de comando é uma forma de a gente ter uma interação com o nosso programa, ou seja, clicar no botão e esperar uma ação. E é o que nós vamos ver agora, como utilizar o botão de comando. O primeiro passo, como colocar o botão de comando no nosso projeto? Vou voltar aqui a cor de puc, que estava antes, no backpola. Passar por cima. Seguindo, tem uma opção aqui, Toolbox. Ao fazer isso, ele mostra a caixa ferramenta do Visual C-Chart. Nessa caixa de ferramentas, são os componentes que nós utilizaremos para fazer um projeto. Notem que na Toolbox tem um item chamado Button. Clique duas vezes nele e ele vai ser adicionado ao formulário. Como a gente pode ver aqui, tá? Então, sempre que você quiser acessar o Toolbox, é só para aqui ao lado na opção Toolbox, que vai aparecer essa janela. Se você quiser fixá-la também na tela, você pode. É só clicar nesse botão aqui, Auto Hide. que seja na tela também esse componente. A Toolbox, no caso. Muito bem. Temos aqui o botão de comando. O botão de comando já foi inserido no nosso projeto. Vamos continuar, então. Vamos alterar o nome do componente. O nome não, o texto dele. Então, você clica uma vez sobre o botão de comando, vem na propriedade Text. Está aqui. Vamos colocar OK. Ou seja, o que eu acabei de fazer foi alterar uma propriedade do botão. Nesse caso, o texto dele. Agora, nós vamos associar um evento ao botão. O que seria um evento? Um evento é aquilo que, quando eu clicar no botão, por exemplo, eu vou querer que ele faça um processamento. Nesse instante, foi gerado um evento no botão, um evento no seu programa. Então, a gente vai associar um evento ao clique do botão. De modo que, sempre que a gente clicar no botão, um evento, ou seja, uma mensagem seja impressa. O que nós vamos fazer agora é imprimir uma mensagem assim que o botão for clicado. Muito bem. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Clique duas vezes sobre o botão. Nesse instante, ele vai sair do modo design, que é esse modo que nós temos agora, e vai para o modo de código, ou seja, o código de programa. no qual nós podemos poder programar as funcionalidades do nosso aplicativo. Note que, nós estamos no momento agora no concurso, está no seguinte ponto. Esse aqui, Private Void Button Click. O que seria o Button Click? O Button Click é o seguinte, esse botão aqui. Ele é o Button, está vendo? O formulário é o Form 1. O Button é o Button 1. Então, esse Button Click refere isso ao quê? Ao tratamento quando for dado um clique no botão, ele vai ser, vai ir para esse ponto, e nesse ponto, nós vamos tomar uma ação. Ação essa, qual será? Vai ser mostrar uma mensagem na tela do computador. Então, aqui a postura até mostra isso, tá? Esse botão, um clique. Existe uma função dentro do C Sharp chamada MessageBox. Onde que? Você vai chamar essa função MessageBox e vai chamar um método dela, chamado método Shawl. Esse método Shawl permite apresentar uma caixa de mensagem ao usuário. Como mostra aqui na postura, na página 16. Tá bem assim, ó. Message.shall.tests. Ou seja, quando nós clicarmos no botão, ele vai vir para esse procedimento, chegando a esse procedimento, vai ser chamada uma função da linguagem. A função é essa, é a função MessageBox, onde nós vamos chamar um método dela, chamado método Shawl, passando um parâmetro. Nesse caso, o parâmetro é teste sugerido. Então, vamos testar aqui. Você vai testar Message. Note que ele tem um autocomplete. Você vai precisar de estatura. Basta citar duas vezes, tá? Ele já é inserido no seu programa. Message.shall. Aqui o método Shawl já. Você vai ver parânteses. E aqui na pochila, o cachilinho coloca um texto teste, que você pode colocar outro qualquer, tá? Colocar aqui teste. Fecha parânteses. Ponto e vírgula. Cada comando no C Sharp encerra com ponto e vírgula. Então, note que nós estamos encerrando nossa linha de comando com ponto e vírgula. Isso indica o quê? O final do processamento daquela linha. Então, quando for clicado, o botão vai ser gerado um evento. Ele vai ser direcionado para esse ponto. Chegando nesse ponto, nós estamos chamando uma função da linguagem, chamada Message Box, que vai imprimir um texto na tela. Que texto é esse? É o texto text. Então, vamos testar esse aplicativo. Vou clicar aqui no botão Start. Vamos aguardar a compilação. Então, temos aqui já o programa já em modo de execução. Vou clicar no botão. Olha o que aconteceu. Mostrou a mensagem de teste. Ou seja, o que ocorreu nesse instante foi quando clicamos no botão gerou um evento. Nesse evento, veio direcionado para essa função aqui. Essa private void botão click. Chegando aqui, foi chamada uma função da linguagem, chamada Message Box. Essa função imprimiu o texto na tela. Que texto foi esse? O texto teste, como nós podemos ver aqui. Você pode modificar perfeitamente também essa mensagem, bastão alterar o parâmetro que está entre aspas aqui no computador. Então, esse foi esse experimento 1.5. Esse experimento, aprendemos ao botão de comando e também associar um evento ao botão conforme nós podemos verificar agora. Agora, vamos para o tópico 1.6. Aprender a usar as caixas de texto. Bom, senhores, o que são as caixas de texto? As caixas de texto é uma forma de a gente digitar uma informação e fornecer ao programa um parâmetro, com a postura que ele escreve aqui. Através das caixas de texto, o usuário pode informar dados ao seu aplicativo, de forma que o mesmo possa interpretá-los e executar uma determinada ação. Aprenderemos agora como colocar uma caixa de texto e imprimir na tela do PC o dado que foi informado nesta caixa. para colocar a caixa de texto no seu programa duas vezes sobre o item marcado abaixo. Então, vamos lá. Voltando aqui à aplicação, é só você colocar a opção aqui design. Então, note que nós temos aqui a opção design, que é a opção de tela e temos o formulário com código de edição onde a gente pode fazer a programação provavelmente dita. Então, voltando aqui à toolbox, vamos procurar um componente chamado textbox. Esse aqui, duas vezes sobre ele. vai ser inserido essa caixa de texto no seu programa. Então, esse aqui é um textbox, uma caixa de texto. Então, continuando aqui, o resultado será o seguinte partir do exemplo anterior. Ou seja, nós temos aqui já uma caixa de texto, um botão de comando e a tela. Então, note que todo o componente que está no C Sharp tem um nome, é um name. Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, o botão é por default tem o nome button1. A caixa de texto o default tem o nome textbox1. O formulário o default tem o nome form1. No entanto, nós podemos alterar esse nome. Podemos colocar um nome mais sugestivo, tá? A postula vai descrever como é que é feito isso. Então, note que em todo o componente que está no C Sharp tem um name, que é um nome no qual nós temos acesso. Para saber o nome de cada componente, basta clicar sobre ele e logo em seguida na janela de propriedade procurar a propriedade name. Então, esse nome que está sendo apresentado aqui também está disponível na propriedade name logo aqui embaixo. Vamos verificar. Aqui, name. Esse aqui é o nome do componente, nesse caso, o nome do componente formulário inicial é Forme 1. Da caixa de texto, o nome inicial dele é Textbox 1. E do botão, o nome inicial dele é Button 1. No entanto, para facilitar a programação, nós podemos alterar esse nome, tá? Então, aqui fala aqui como exemplo, o nome atual do formulário é Forme 1 e da caixa de texto é Textbox 1. Então, para alterar esse nome, clique sobre o componente na opção o nome altere o mesmo. Então, altere, por exemplo, o nome do formulário para FRM principal da caixa de texto para idade e do botão de comando para tratamento. Então, vamos alterar os nomes iniciais. Então, o formulário vai se chamar FRM principal. Sempre procuro usar nomes fáceis de lembrar, tá? Isso ajuda muito na programação. A caixa de texto vai se chamar idade e o botão vai se chamar tratamento. A ideia neste exemplo será imprimir o valor informado na caixa de texto. Neste caso, será a idade de uma pessoa. Então, quando a gente rodar essa aplicação, a gente vai digitar a idade na caixa de texto e quando clicar no botão vai imprimir essa idade que foi digitada. Para isso, com as alterações de name alteradas, clique dois vezes sobre o botão de comando e deixe o evento programado da seguinte forma. Então, vamos lá. Duas vezes o botão de comando. Ele vai vir para a tela de edição, tá? Lembre-se que o botão de comando agora se chama tratamento. Então, estamos agora aqui na tela de edição. Então, é a partir desse ponto que nós vamos programar o nosso aplicativo. então, nesse ponto nós vamos colocar aqui a seguinte mensagem. Por exemplo, sua idade é note, isso aqui é uma constante. Tudo que vem entre aspas indica uma constante. Sua idade é agora vamos somar, ou seja, vamos concatenar com idade.texte, já que esse é o valor variável. a pessoa vai editar o valor naquela caixa de texto e isso vai ser variável. Mas sua idade é um valor constante juntamente com anos. Ou seja, se eu editar, por exemplo, idade lá no campo idade, na caixa de texto, por exemplo, 30, vai aparecer a mensagem que sua idade é 30 espaço anos. E é o que a gente vai comprovar agora. Vamos testar. Vamos comprar a aplicação. Então temos aqui o aplicativo já rodando. Eu vou testar aqui, por exemplo, idade 30. Vou dar ok. Mostrou, sua idade é 30 anos. Vou testar, por exemplo, 50, por exemplo. A idade é 50 anos. Então note que nossa aplicação está usando o message box, como nós vimos no tópico passado, mas já houve uma melhora, porque ele está imprimindo também o valor que eu digitei em uma caixa de texto, como a gente pode comprovar aqui no código. Então aqui nós temos o aplicativo em execução e aqui o editor, o código de edição propria de título. Então, esse foi o tópico que nós abordamos a caixa de texto juntamente com o message box, o botão de comando. Já vimos até agora, então, o botão de comando, formulário, propriedades, como alterar as propriedades, os names são fundamentais. Em vários aplicativos nós vamos trocar os nomes dos componentes, reviso que foi apresentado, para que possamos ir agora para o próximo tópico, onde vamos agora aprender a criar uma pequena calculadora, tópico 1.7. Então, esse é o formulário apresentado que nós estamos planejando criar. Tem duas caixas de texto, um botão, e aqui tem uma novidade, que são dois labels. Labels, nada mais é que uma etiqueta, é um indicador do que aquela caixa de texto que o botão faz, e nós vamos fazer uso dele nessa aplicação. Então, vamos abrir aqui o Visual Studio, vamos colocar aqui mais uma caixa de texto, agora temos duas caixas de texto, e vamos colocar dois labels aqui. O label é indicado como label mesmo aqui na toolbox, Então, isso nada mais é que o indicador. Vou vir aqui, vamos alterar o text dele, vou deixar a propriedade text do label, vou deixar como valor 1, dois pontos, e a propriedade text do outro campo, do label, vai ser valor 2, dois pontos. Na postila, pede para alterar também o nome das duas caixas de texto para dado 1 e dado 2, então vamos alterar. Esse aqui vai ter o name, vamos procurar aqui a propriedade name, aqui vai ser dado 1 e esse aqui vai ser o dado 2. Muito bem. Então, nessa aplicação, vamos dar esse parágrafo aqui. serão utilizadas as funções de conversão disponíveis no C-Sharp. Note que os dados informados nas caixas de texto são um tipo caractere e precisamos converter os mesmos para um tipo de dado numérico para que possamos realizar a soma dos números. Então, o valor de estado aqui na caixa de texto, o tipo de dado dele é um tipo de dado caractere, só que para realizar essa soma numérica eu tenho que convertê-lo para um valor numérico. E como será feito isso? Para isso, temos a função system.convert toInt16 que converte um tipo de dado caractere que é o que foi editado na caixa de texto para um tipo de dado numérico. Após a conversão de cada uma das caixas de texto para dados numéricos e a soma dos mesmos, devemos novamente converter este resultado para a forma caractere, permitindo assim que este seja apresentado no PC usando, neste caso, a função system.convert toString. ou seja, nós vamos converter o valor digitado na caixa de texto para um valor numérico. Após fazer a soma, nós devemos novamente converter este valor numérico para um valor caractere para apresentá-lo na tela do computador. Então, aqui nós temos o resultado da aplicação. Foi utilizado o message box como forma de mostrar a informação. Aqui uma constante, a soma é somado do system.convert toString, ou seja, eu vou converter para String o valor que está digitado aqui dentro deste parêntese. O que é digitado aqui? O system.convert toInt16 dado1.text, ou seja, eu converti o valor numérico para um valor numérico, mesma coisa, o mesmo pensamento para o dado 2, foi convertido de caractere para numérico, em seguida foi somado os dois valores e novamente convertido para String para ser apresentado na tela do computador. Vamos fazer aqui juntos para ficar mais fácil entender. vou clicar duas vezes aqui no botão OK. Então, seguindo aqui a postila, vamos mostrar a informação a soma é. Agora, vamos digitar system. Utilize bastante esse recurso de autocomplete, que ajuda bastante. system.convert toString Abre parênteses Abre parênteses Abre parênteses Abre parênteses Aqui a gente vai editar de novo system .convert .convert .txt 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 Somado, você põe aqui o mais, é o mesmo parâmetro, a gente só vai alterar só o valor que é convertido, que vai ser dado 2. Então aqui é dado 2, e fecha parênteses aqui no final. Então vamos entender o que está sendo feito aqui. MessageBox é a função que imprime uma mensagem na tela. A soma é, é uma constante, que vai converter o valor dado 1.tex para numérico, através dessa função aqui, que é uma função de conversão. E o dado 2.tex também, vai ser convertido através dessa função aqui. Após essa conversão e essa soma, eles são convertidos para um valor caractere. De que forma é convertido o valor caractere? Vamos entender como é feito isso. Então, após essa conversão numérico para caractere, após essa conversão numérico, de caractere para numérico, é feita a soma, através do operador de soma mesmo, que é esse operador que está sendo apresentado aqui. E em seguida, esse valor todo ele é convertido para caractere de novo, através da função System Converged to String, e é apresentado na tela. Vamos jogar a aplicação então para ver ela funcionando. Então, temos aqui o nosso exemplo, vou testar aqui o valor 1, aqui o 2, e a soma é 3. Então, o funcionamento foi conforme o esperado. Agora, pergunte o senhor, o que acontece se eu colocar aqui 12.2? O que acontece? Vamos ver. Gerou um erro. Por que gerou um erro? Vamos entender por quê. Notem que a função que nós estamos utilizando é a função System Converged to Int 16, ou seja, estou convertendo um valor caractere para um inteiro. É por isso que naquela hora a gente tem um valor real, um valor com caso decimal. Então, vamos ver se tem uma função de conversão que converta para um valor que use caso decimal. Observem esse campo aqui, ó, toSingle. O single é o valor flutuante, é chamado float, real. É o valor que aceita caso decimal. Então, ao invés de usar toInt, vamos usar aqui toSingle. Vamos ver qual vai ser o resultado da compilação. Então, essas funções fazem parte já do Visual Studio, tá? A gente usou as funções do próprio ambiente. Tá aqui, funcionando. Vou utilizar aqui 12.2, por exemplo. E aqui 1.3. 1.3. Dá OK. Perdão, aqui é vírgula, não é verdade. Vou colocar aqui vírgula. Agora sim, sim. É sim, eu disse, é vírgula, não é ponto, tá? Então, 12.2 somado de 1.3, deu lá 13.5. Então, isso aqui foi uma aplicação que usou casa decimal. Se a gente ficasse usando só o toInt 16, nós ficaríamos limitados a valores inteiros. E dessa forma, nós temos valores com casa decimal. Então, esse senhor, eu disse, foi um experimento que fez uso de uma calculadora, de uma aplicação de uma calculadora. Nós temos duas caixas de texto. Um evento que, ao ser pressionado o botão, vai fazer a soma desses dois valores, mas, primeiramente, tem que convertê-los para um valor numérico, para depois da soma, converter novamente para um valor característico para apresentar na tela. Então, eu peço aos senhores que testem a aplicação e não estejam funcionando. O próximo experimento, o tópico 1.8, é um aprimoramento desse, que é colocar mais funções na nossa calculadora. No caso, soma, solitação, multiplicação e divisão. Nada mais é do que alterar os operadores aritméticos. Nós usamos, nessa aplicação, o operador soma. Agora, vamos utilizar outros operadores aritméticos. No caso, subtração, o produto e o divisão. Então, o primeiro passo, vamos colocar a tela, deixar a tela igual a apresentada aqui na pochila. Vou parar aqui a aplicação. Esse aqui é o valor 1, o valor 2. Agora, eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Esse aqui, vamos chamar de soma. Ou seja, para apresentar o resultado da soma aritmética. Vou colocar uma caixa de texto aqui também. Um text box. Agora, vou colocar mais um label. Aqui vai ser agora a subtração. Mais uma caixa de texto. Mais um label. Isso aqui vai ser a multiplicação. O produto. Mais uma caixa de texto. E, finalmente, o divisão. Mais uma caixa de texto. Muito bem. Temos aqui já a tela da nossa aplicação pronta. Agora, vamos colocar outros botões de comando. Então, aqui já tem o soma. Eu vou colocar o símbolo aqui de soma. No texto. Vou colocar mais um botão de comando. Vai ser o menos. Mais um botão. Vai ser o produto. E, finalmente, o divisão. E, finalmente, o divisão. Vamos colocar o nome. Muito bem. Nossa tela está pronta. Continuando, então. Agora, pede para alterar o nome das caixas de texto. Então, vamos alterar. Aqui vai ser o soma. Vamos deixar aqui o nome, então. Vamos vir na propriedade name. Esse aqui vai ser o soma. Vamos chamar esse aqui de sub. Vamos chamar esse aqui de multi. Bom, o que tem que ser feito aqui? Quando esse botão for pressionado, ele tem que somar valor em valor 2 e apresentar em soma. Veja a coisa aqui, inscrição do produto e divisão. Cada botão vai carregar na sua caixa de texto o resultado da operação. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui pelo soma. Então, aqui não vai fazer o uso do message box. Aqui vai ser, então, soma.text igual. Ou seja, como aqui a postilha sugere, tá? Soma.text igual. A operação de soma do dado 1 mais o dado 2 convertido para o valor numérico, tá? Aqui tem um parênteses a mais, vou tirar. Muito bem. Então, o que nós fizemos aqui? Estamos carregando na caixa de texto soma.text posizado a operação aritmética da soma do dado 1 mais o dado 2, tá? Eu vou copiar essa linha. Voltar para o modo design. Fica duas vezes no subtração. Aqui eu vou colar. O que vamos mudar aqui é o operador. Ao invés de ser soma, é subcação. E aqui, ao invés de ser a caixa de texto soma, vai ser a caixa de texto sub. Como nós fizemos naquela hora. Volte ao modo design. Clique duas vezes nesse botão do produto. Veja que cada um está abrindo um procedimento à parte, tá? Aqui, ao invés de ser soma, vai ser produto, o asterisco. E aqui vai ser multi. Como nós criamos naquela hora. Foi a caixa de texto multi. E agora, esse botão aqui. Último botão, divisão. Então, aqui vai ser divisão. Vai ser a parra, o div.p. E aqui vai ser o div.text. Muito bem. Está pronta a nossa aplicação. São quatro procedimentos. São quatro eventos. Cada um deles fazendo uma operação distinta. Basta alterar o operador e a caixa de texto que vai receber a informação. Vamos testar. A comparação ocorreu com sucesso. Vamos testar aqui um valor na caixa de texto 1, por exemplo, 10. No valor 2, 3. A soma é 13. A situação é 7. A apoiada é 30. E a divisão é 3,33. Conforme esperado. Então, o senhor te peça que teste essa aplicação. Verifique seu funcionamento. É uma calculadora mais aprimorada. Se comparada ao anterior. E nós adicionamos outros operadores aritméticos. Então, por gentileza. Peço que o teste verifique seu funcionamento. Antes de passarmos para o próximo tópico. Muito bem. Inicia-se então o tópico 1.9. Tópico no qual vamos estudar as listas. Então, agora vejamos a apoiadação de um recurso muito importante no C-Sharp, que se trata da listbox. Até este recurso é possível adicionar vários parâmetros e uma lista. E desta forma, ser possível tratar as mesmas. Então, para testá-lo, crie um programa onde tem uma caixa de texto e uma lista. E conforme adicionarmos dados na caixa de texto, os mesmos serão colocados na lista. Deste programa, igual ao da janela abaixo. Lembrando que o listbox também se encontra no Common Controls na toolbox do C-Sharp. Então, a listbox, pessoal, é uma forma de a gente listar informações dentro de uma caixa de texto maior. E, desta forma, poder inserir ou remover informações lá contidas. Então, ao experimento, fica mais fácil a gente entender. Então, o primeiro passo. Vamos inserir a nossa janela igual a apresentada aqui na pochila. Então, vamos aqui no C-Sharp. Vamos colocar o listbox. Está aqui disponível. Está na toolbox. Então, inseri aqui uma listbox. Agora, vamos colocar um botão. Uma caixa de texto, um textbox. Muito bem. Esses são os componentes que nós estamos fazendo uso aqui na pochila. Vamos só, então, botar aqui, mudar o texto do botão para adicionar. Muito bem. Vou aqui aumentar um pouco a listbox. Vamos continuar, então, a análise da pochila. Deu os seguintes nomes aos componentes. Então, vamos mudar os nomes dos componentes. Então, a lista vai ser uma lista. E a caixa de texto vai ser uma data. Então, vamos lá. Altera o name da lista box. Vai ser uma lista. E da caixa de texto vai ser data. Muito bem. Agora, associo o seguinte código ao botão adicionar do programa. Então, a gente vai associar um evento ao botão adicionar. Que evento é esse? Lista, que é o nome da caixa de texto. Ponto itens. Ou seja, os itens lá contidos. Ponto add. Ou seja, add. Ou seja, quero adicionar alguma coisa à lista. E o que é isso que eu vou adicionar na lista? Vai ser uma ação que vai estar digitada no campo de texto dado. Então, vamos lá. Fico duas vezes aqui no adicionar. Aqui na função que trata esse evento. Digite lista. Ponto itens. Ponto adicionar. Abro parênteses. Digitado ponto text. Ou seja, eu vou adicionar o conteúdo que estiver digitado na caixa de texto. Vamos testar essa aplicação. Vou rodar aqui. 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 Então, temos aqui a tela inicial. A lista vazia. E eu vou adicionar o valor aqui na caixa de texto. Por exemplo, o CERN. Clicar adicionar. Note que esse campo foi adicionado aqui na lista. Vou adicionar outro campo. Então, a gente pode ir adicionando várias informações nessa lista. Tá? Note que com o método lista itens ADD, adiciona-se algum texto à lista. Neste caso, estamos adicionando o texto que estiver na caixa de texto dado ponto text, como a gente pode comprovar agora. Para retirar um dado da lista, utilize o método delete. Primeiramente, coloque mais um botão de comando e deixe nela da seguinte forma. Então, vamos lá. Vou parar aqui a aplicação. Vou adicionar mais um botão de comando. Vou adicionar mais um botão de comando e chamar aqui de retirar. A gente vai escrever aqui retirar. Muito bem. Agora, vamos associar o seguinte comando, o seguinte código, ao botão retirar, ao evento do botão retirar. Observe. Lista.itens.remove.at.0. Ou seja, eu vou remover o primeiro elemento da lista. Então, clique duas vezes aqui no botão retirar e digite lista.itens.remove.at. E, em parênteses, informa o índice que você vai remover. No nosso caso, vai ser o índice zero, que vai ser o primeiro elemento da lista. Vamos, então, rodar a aplicação novamente. Então, vamos ver aqui o resultado da aplicação. Está aqui rodando. Vou adicionar aqui uma informação. Por exemplo, Brasil, país do futuro. Então, foi adicionado esses campos à lista. Clicando no botão retirar, ele começa a remover o primeiro elemento da lista, como a gente pode comprovar agora. Observe que sempre que este botão for pressionado, o índice zero da lista será removido. Outro método interessante é o clear, que limpa o conteúdo de toda a lista. Ou seja, ao invés de retirar o primeiro elemento da lista, nós vamos remover tudo. Para isso, a gente usa o método clear. Então, vamos adicionar mais um botão. Vou parar aqui a aplicação. Vou vir aqui o método design. Vou chamar esse botão de, vou colocar mais um botão, botão. E vamos mudar o text dele para limpar. Indicando que vai limpar toda a lista. Clica duas vezes sobre ele. Vamos para o evento. Então, esse aqui vai ser o comando que vai limpar toda a tela. Vamos testar, então. Então, vou adicionar aqui, por exemplo, um, dois, três, quatro. Retirar, como a gente já sabe, retira só o primeiro elemento da lista. Que é o limpar, limpa tudo. Como podemos comprovar agora. Finalmente, vamos conhecer um método para sair do programa, para fechar o programa. Vamos colocar, então, aqui mais um botão e vamos chamá-lo de sair. Vamos alterar o seu name para sair, o seu text, perdão. Vamos colocar aqui sair. Indicando que é para sair do programa. Clica duas vezes sobre ele. O que nós encontramos aqui? Esse comando aqui, environment.exit0, permite sair da aplicação. E é isso que nós vamos digitar aqui. Environment, ou seja, que é o ambiente.exit0. A ideia é encerrar a aplicação e esse comando permite isso. Vamos ver se vai fazer isso. Com isso, não precisa mais clicar naquele x que foi disponível no formulário para fechar a aplicação. Basta ficar nesse botão e sair. Vamos ver. Muito bem. Fechou a aplicação. Então, senhores, nesse tópico, nós estudamos a lista. Peço que revisem o que foi apresentado. De modo que nos preparar para o próximo tópico. Iniciando, então, o tópico 1.10, vamos aprender agora a usar o Radio Button. O Radio Button são esses botões que permitem selecionar apenas uma opção, dentre várias disponíveis. Para mostrar o seu funcionamento, nós vamos fazer uma aplicação que haverá três Radio Buttons e dois botões. Ao selecionar um dos Radio Buttons e clicar no botão Processar em seguida, será verificado qual deles está pressionado. E, dependendo de qual estiver selecionado, apresentará uma informação. Você vai notar que, nessa aplicação, nós vamos conseguir selecionar apenas um Radio Button. Não haverá como selecionar mais de um, já que essa é a principal característica do Radio Button. Permitir que apenas um, dentre várias opções, fique selecionado. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. Vamos colocar aqui, três Radio Buttons. Vou colocar um aqui. Mais um nesse ponto. Mais um aqui. Vamos colocar o botão de comando. Um eu vou chamar aqui de Processar. Ou OK, tanto faz, tá? E o outro de Fechar. Fecha a aplicação, usando o mesmo comando, visto no último tópico. Agora, vamos alterar aqui o Radio Button, o Text dele. Conforme a sugestão, o primeiro vai ser entre 0 e 20 anos. E vai se chamar RD1. Então, vamos lá. Então, vem a notificação de Text. Coloque entre 0 e 20 anos. E altere o seu Name. Para RD1. O próximo vai ser entre 21 e 50 anos. Vai se chamar RD2. Então, esse aqui é o RD2. Vamos colocar aqui, então. Alterar o texto apresentado. Entre 21 e 50 anos. E, finalmente, o último. Que é o RD3 acima de 50 anos. Então, o texto aqui, acima de 50 anos. Muito bem. Estamos aqui na nossa aplicação já desenvolvida. Nosso design nessa tela. Vamos agora para a parte de programação. Na parte de programação, nós vamos conhecer agora o IF. O IF é a estrutura C do C Sharp. Que permite verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. E, sendo verdadeira, executar um procedimento. Nesse caso, é verificado se o RD1 está true. Ou seja, está selecionado. Se isso for verdadeiro, eu vou mostrar uma mensagem. A pessoa selecionada tem entre 0 e 20 anos. Depois, eu verifico o RD2. Se o RD2 estiver pressionado, eu vou mostrar a pessoa selecionada tem entre 21 e 50 anos. E, finalmente, testo o RD3. Onde, verificando que está pressionado, mostra a mensagem. A pessoa selecionada tem acima de 50 anos. Então, vamos lá. Clique duas vezes no botão OK. E vamos colocar IF. Abre parênteses. RD1. Que é o nome do componente. O primeiro radio button. Ponto, ponto check it. Igual, igual a true. True é verdadeiro, no caso, né? Veito quando você está pressionado. Se abre chaves. Vamos colocar message. Box. Ponto show. Então, vamos botar aqui a pessoa selecionada em 0 e 20 anos. A gente pode copiar essa linha de programação. Vou colocar lá embaixo. Que vai ser o RD2. Pessoa selecionada tem entre 21 e 50 anos. Finalmente, o último. Aqui é o RD3. A pessoa selecionada tem acima de 50 anos. Eu vejo que é um código que testa os três radio buttons, de modo que você vê qual dele está pressionado. E ao detectar isso, mostra uma mensagem. Esse aqui acabou não alterando o name dele. Vamos alterar o name. Não acho que pelo fato de não ter atraso o name, já está indicando um erro aqui já no programa, no código de edição. Vamos alterar aqui o name desse video button. Esse aqui é o RD3. Só acredito que já tem um componente chamado RD3 aqui. Que a gente acabou mexendo no nome, está tentando. Eu vou colocar aqui o outro nome. Vou colocar aqui. RD3.3. Pronto. Ficou um nome diferente. Vamos ver aqui na programação. RD3.3, por exemplo. E vamos testar. Bom, temos aqui a aplicação rodando. Vou dar o OK. Entre 0 e 20 anos. Entre 21 e 50 anos. E acima de 50 anos. Notem que não há como selecionar mais de um. Automaticamente, quando eu marco uma opção, um radio button, o anterior já é desmarcado. Essa é a principal característica do radio button. Nós vamos ver agora o próximo componente. Que é o próximo tópico. Que é o que fala do checkbox. O checkbox não. Ele já permite selecionar mais de um ao mesmo tempo. Então, eu vou vir aqui no código. E vou remover esses radio buttons. E colocar no lugar deles o checkbox. Também está aqui no combo box. Vou colocar três checkbox. Vou aproveitar esse texto. Do radio button e copiar para o checkbox. Do radio button e copiar para o checkbox. Muito bem, agora eu posso apagar o RadioButton, nós podemos aproveitar o que já foi feito no código anterior, no designer, e alterar apenas os names, então por exemplo esse combo box, vamos chamá-lo de RD1, não tem problema nenhum, tá, chama RD1, esse aqui vai ser o RD2, de forma que era o RadioButton, esse aqui vai ser o RD3, no caso é o RD33, já que tivemos problema na última experiência, vamos rodar então a aplicação, o funcionamento é o mesmo, a única diferença que a gente vai anotar é que com esse componente, com o checkbox, a gente vai poder selecionar mais de um, tá, então nós conseguimos selecionar os três simultaneamente, nesse caso ele vai mostrar três message boxes, para algumas aplicações pode ser ruim, para outras pode não ser, então usar o checkbox ou o RadioButton vai depender da aplicação que você desenvolver, então hoje nesse top, esses dois top, nós estudamos o RadioButton e o checkbox, peço que revise o que foi apresentado, de modo a nos preparar para o próximo top, muito bem, iniciando então o top com o ponto 12, vamos estudar agora o checkbox, perdão, o combo box, o combo box tem como principal característica, eu falo que o link apresenta, já disponibilizar as opções, no qual nós podemos escolher, em uma aplicação, para testar esse recurso, esse do, 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 os opções, nós vamos montar uma tela, igual apresentado aqui, onde nós vamos ter a capital, e o estado, ou seja, a gente vai ter uma série de capitais, e uma, e como eu escolher uma capital e clicar no tal, processar, vai ser verificado qual capital foi escolhida, e mostrar o estado, no qual ela pertence então vamos lá no menu design na opção design coloque um label chame o texto desse label de capital agora coloque um combo box como box também está disponível aqui no box altere o seu name para capital conforme sugere a postila capital agora vamos colocar mais um label aqui vai se chamar estado é só o texto não precisa alterar o nome nesse caso estado e coloque mais uma caixa de texto mais um text box altere o name também dessa caixa de texto para estado vamos colocar mais um botão de comando um botão e chamá-lo de ok por exemplo não o name mas sim um texto o name pode ficar o name default muito bem já temos a nossa tela pronta a ideia então é que quando pressionar esse botão é de acordo com a capital selecionada mostra o estado no qual ela pertence então aqui a postila é sugerido adicionar alguns algumas capitais então vamos lá clique no combo box em seguida procure na propriedade na opção proprietors o tópico itens vamos lá itens aqui ó itens está disponível na opção data agora vamos poder digitar quais capitais nós queremos mostrar nesse combo coloque então por exemplo onde foiikira não o tempo por exemplo o tópico itens aqui ó sa a chamar no site da bonifá a tentação indicar é isso né bom classified e os outros 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 vejamos o outro cara que você faz com relação com a nota Horoncapirito também tem substعمysteme com a parcela não esqueceu que Agora vou rodar a aplicação só para ver qual vai ser o resultado obtido, só com isso que nós fizemos agora, vamos ver, temos aqui a aplicação rodando, note que aquelas capitais no qual nós adicionamos no menu itens, já aparecem aqui disponíveis, ok? Muito bem, continuando então a aplicação, agora a gente vai fazer a programação, novamente vamos usar o if, de modo a verificar qual foi a capital selecionada e em seguida mostrar o estado no qual ela pertence, então clique duas vezes no botão ok e coloque if capital .text igual a igual, que é para verificar, comparar a Rio de Janeiro, note que o texto tem que ser idêntico ao que foi colocado no combo box, pois senão ele não vai identificar, ele é insensitível, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas, então vou botar aqui estado.text igual a rj, indicando o Rio de Janeiro, acabou a programação, acabou o bloco, vou colocar as chaves, posso copiar isso aqui e colocar as outras capitais no qual mencionamos, no caso São Paulo, o estado é SP, agora Belo Horizonte, o estado é ING, B, próximo é Vitória, o estado é S, e finalmente Curitiba, no qual o estado é PS. . Vamos testar então. Então vou escolher aqui capital, Ribele por exemplo, dá ok, vou selecionar o estado corretamente, São Paulo também, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba. Note que isso está acontecendo porque o ComboBox permitiu adicionar os itens no qual está programado a nossa aplicação e ao clicar no botão OK, verifica-se o tratamento IF, qual foi a escolha que a pessoa fez no ComboBox para finalmente mostrar na caixa de texto o estado em qual pertence aquela capital. Então, eu te peço que testem esse recurso e vejam o seu funcionamento de modo a nos preparar para o próximo tópico. Se quiser adicionar mais capitais ou outras informações, fique à vontade, faz parte do nosso aprendizado. Então, peço que revise o conteúdo, veja a apostila, para irmos agora para o tópico seguinte. Muito bem, no tópico 1.13, vamos aprender a usar o TrackBar. Então, através do TrackBar, altera-se o valor ajustado graficamente de um determinado parâmetro, possivelmente um ajuste fino do mesmo. Veremos agora como utilizá-lo e apresentar o conteúdo deste em uma caixa de texto. Ou seja, pessoal, o que é o TrackBar? O TrackBar, como vocês podem observar, ele permite que a gente excursione como se fosse um potenciômetro, de um valor mínimo ao valor máximo, o valor presente nele. A gente vai definir qual o mínimo, qual o máximo, e poderemos movimentar dentro desta faixa. A ideia deste experimento é em mostrar como usar o TrackBar, de modo a apresentar na caixa de texto logo abaixo, o valor que foi ajustado. Então, vamos lá. Abra o Windows, o Visual Studio. Vamos procurar aqui o TrackBar. O TrackBar, conforme o seu arquivo, a pochila, está no All Windows Forms. Então, vamos procurar aqui novamente. Vamos procurar aqui novamente. Aqui é o TrackBar. Está no All Windows Forms. Abaixando que está aqui nesta opção, tá? Está aqui o TrackBar. Adicionar nenhum problema. As duas propriedades muito importantes do TrackBar se chamam mínimo e máximo. Mínimo é o valor mínimo que ele pode alcançar, neste caso, zero. Máximo é o valor máximo que ele pode alcançar, neste caso, dez. Vamos colocar também aqui uma caixa de texto. Continuando a pochila, é sugerido que troque o nome desta caixa de texto para valor. Então, cliquei na caixa de texto. Vem aqui na propriedade de Name. Coloque valor. Muito bem. Agora, clique duas vezes o componente SCBar1, que é o TrackBar, e a seguinte tela será apresentada. Então, vamos ver. O nome inicial do TrackBar é TrackBar1. Então, também sugerido que altere o nome dele. Vamos alterar para SCBar1. Que é o nome deste componente, que a gente está dando agora na aplicação. Duas vezes sobre ele. E nós vamos vir para este evento, que é o evento scroll. O evento scroll, ultimamente, é o evento de movimentar o TrackBar. Chegando aqui, vamos relacioná-lo ao seguinte evento. Valor.tex, ou seja, a caixa de texto, recebe o SystemConverteString, no qual nós já estudamos já, que é aquela função que converte o valor numérico para caractere, o SCBar1.valu, ou seja, a gente vai pegar o valor que está presente no TrackBar, convertê-lo para caractere e apresentá-lo na caixa de texto. Então, vamos digitar aqui, valor.txt.com, assistem.converte.toString, aí você vai colocar o SCBar1.valu. Então, o que está sendo feito aqui? Está sendo apresentado na caixa de texto, o valor que estiver presente na caixa, no SCBar, convertido para texto. Vamos testar. Lembre-se que a gente pode alterar o valor mínimo e máximo, através das propriedades mínimas e máximas já apresentadas. Observem, nós estamos alterando aqui no SCROLL, e ele acompanha, a caixa de texto acompanha esse valor. Porque a cada movimentação gera-se um evento, que é o evento SCROLL, e ele automaticamente pega o valor presente do TrackBar, e apresenta na caixa de texto. Então, nesse tópico, nós vimos o TrackBar, por gentileza o teste, para nos preparar para ir para o próximo tópico. Dando o prosseguimento, então, ao nosso treinamento, vamos aprender agora a mostrar imagens no SCROLL. Para isso, utilizando o componente Picklebox, que é o componente que permite mostrar imagens. Então, eu vou abrir aqui o... 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 o Picular o... o... otoo because con Tá disponível também na aba Oa Windows Forms você pode adicioná-la no seu programa, na sua tela, no seu formulário. Para adicionar a imagem, basta clicar na opção aqui no Image . clica na rede de sensors. wmitch, vai seguir a opção, local e 리source, import. escolha uma imagem para apresentar. Deve ser agora, por exemplo, essa imagem aqui! Note que a imagem, por fato de ter uma resolução maior que o disponível com o PickerBox, apareceu uma parte dela apenas. Para que a gente possa compatibilizar a imagem, ou seja, ela vai ser apresentada dentro da área do PickerBox, você tem uma propriedade chamada Size Mode, e ao invés de ser a opção normal, escolhe essa opção aqui, Scratch Image, dessa forma a imagem vai se compatibilizar ao tamanho do PickerBox, como a gente pode ver aqui, então esse é o PickerBox, como a gente vai poder utilizar em vários projetos, para mostrar uma imagem de um ambiente, por exemplo. Eu não consigo mais então, vamos ao próximo tópico, o tópico 1.15, agora vamos aprender a declarar uma variável aqui no C Sharp, para declarar uma variável no C Sharp, eu vou mostrar que é uma variável, uma variável é uma região da memória que vai ser reservada para você guardar e ler informações. Existem vários tipos de dados no C Sharp, como o inteiro, o inteiro é, por exemplo, o 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, são valores que são compostos de caso decimal, tem um valor conflutuante, o chamado float, que tem caso decimal, tem os caracteres e tem as strings. Então, todos os dados estão disponíveis no C Sharp, para declarar uma variável, você vai digitar o tipo de dado e o nome da variável, aqui embaixo nós temos alguns exemplos, por exemplo, uma variável do tipo de dado byte, assim declarada uma variável do tipo de dado byte, byte como o nome sugere, vai de 0 a 255, então aqui byte valor, byte valor 1, byte valor 2, são exemplos de declaração de variáveis do tipo byte. Aqui há um exemplo que vai demonstrar o uso da variável, a intenção desse experimento é que nós digitemos um valor na caixa de texto e ao clicar no botão processar, seja inicialmente convertido esse valor para o numérico, já que ele é caracter por default, e em seguida feito uma operação lógica end com o valor 170, então é uma aplicação plenamente didática, em que a gente vai digitar um valor na caixa de texto, esse valor vai ser passado por uma operação lógica end, e em seguida vai apresentar na tela esse valor convertido para caractere. Então vamos lá, vamos criar essa aplicação, vou colocar aqui um textbox, vou colocar aqui um botão de comando, vou chamar esse botão de ok, e a caixa de texto valor, o nome dela, altere o nome da caixa de texto, coloque valor. Agora vamos clicar duas vezes sobre o botão de comando, e inicialmente vamos declarar uma variável chamada x, então int x. Em seguida, vamos fazer x igual a system.convert.toint16, com o parâmetro valor.text, ou seja, a gente pegou o valor caractere presente na caixa de texto, e converteu para um valor numérico armazenando a variável x. Em seguida, vamos fazer uma operação lógica end com o valor 170, ou seja, x vai ser igual a ele mesmo, passando antes uma lógica end com o valor 170. Agora vamos apresentar o valor nessa de box, .show, a variável x, mas antes convertendo a mesma para o formato caractere. . Muito bem, temos aqui então a aplicação pronta, é uma aplicação que vai converter um valor numérico, um valor caractere para numérico, em seguida fazer uma operação lógica end com esse valor, para finalmente apresentar o valor na caixa de texto. Vamos então testar a aplicação. A ideia é se experimento testar o uso das variáveis. . A gente vai expor algum erro aqui, vamos ver o que aconteceu. . . . . . . ... Esse é o meu relacionado a caixa de texto. Pode editar de novo. Pode ser que é o meu ligado ao case sensitive. Então vou botar esse minúsculo. Lembrando que a linguagem é case sensitive. Então, se a gente editar um caractere minúsculo, pode acontecer realmente o erro como aconteceu agora. Veja que agora funciona perfeitamente. Por favor, eu vou colocar aqui 255. Se a gente pegar o valor 255 e tirar o calculador 255 entre 170, qual vai ser o valor que vai ser representado? Vai ser o próprio 170. Por exemplo, é 3. Quanto é 3 entre 170? É 2. Então, a ideia desse experimento é prometidático para demonstrar o uso das variáveis. Esse é o intuito desse experimento para declarar uma variável. No qual nós aprendemos nesse tópico. Vai declarar uma variável. Fazer uma operação lógica com o valor 170 com o mesmo. Para em seguida apresentar o seu resultado. Agora vamos trabalhar com o loop for. O loop for é usado quando a gente precisa repetir um bloco de código. o final número de vezes. Então, a ideia desse experimento é mostrar como usar o loop for. Para isso, você vai editar o valor inicial nessa caixa de texto. O valor final na outra caixa de texto. E nessa lista vai apresentar todos os valores contidos entre esse valor inicial e final. Então, vamos criar então essa aplicação. Eu vou retirar o que foi feito anteriormente. Vou colocar agora uma caixa de texto nesse box. Duas caixas de texto agora. E um botão de comando. O botão vamos chamar de processar o texto dele. Bom, essa é a apostila. Vamos chamar a primeira caixa de valor inicial. Assim, o valor final. E a lista de lista. Então, vamos ver aqui o nome dela. Isso aqui vai ser. Vamos chamar de VI para simplificar. Isso aqui de VF. Valor final. E isso aqui é a lista. Muito bem, já temos a nossa aplicação desenvolvida. Agora vem o código. Como está organizado esse código? A edição inicialmente declarada três variáveis. Então, vamos declarar aqui. Toda vez vamos processar. Então, int. Vi, valor inicial. Valor final. Contagem. No item que eu declarei numa mesma linha três variáveis. A apostila sugere que declare uma por vez. As duas formas são aceitas. Em seguida, vou limpar a tela. Lista.itens. Ponto.clear, como nós já vimos no capítulo, nesse mesmo capítulo, mas no tópicos passados. Em seguida, o valor inicial e o valor final vai receber o valor digitado em caracter e convertido para numérico. Então, vamos deixar igual a apostila. Vamos chamar aqui de VInicial e que VFinal. VInicial recebe o valor System. Lista também. AutoConvert. AutoConvert. AutoToInt. 16. O VINIC. .text. E o valor final também. E o valor final também. O VINIC. .text. Muito bem, agora vamos fazer o loop for, for, abre parênteses, contagem, igual v, ou seja, a variável inicia com esse valor inicial, vai ser o valor inicial da idade da contagem, enquanto v inicial for menor que v final, for menor ou igual, aqui nós implementamos a variável, na verdade, encontro contagem, contagem, atrolo final, contagem, mais, mais. O que nós temos aqui? Vamos entender. É só isso aqui, então, colocando o loop, liste, altos, ítems, altos, ítems, altos, ítems, corretos, insinu, contagem, bom, entendeu o que está acontecendo aqui. Principalmente, as três variáveis são separadas, valor inicial, valor final e contagem, limpa-se a tela. V inicial e V final recebe o conteúdo que nós digitamos na caixa de texto, só convertido para numérico. Em seguida, a variável contagem recebe o conteúdo de valor inicial. Digamos que fosse 1, então, contagem inicializada com 1. Digamos que o valor final tem o valor 5. Então, vem a pergunta, 1 é menor ou igual a 5? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, nesse caso, ele vai adicionar a lista, o valor presente na variável contagem. Nesse caso, é 1, inicialmente. Em seguida, a variável contagem é incrementada, ou seja, somada de 1. Passa a ser 2. Normalmente, a pergunta, 2 é menor ou igual ao valor final? Verdadeiro ou falso? Nesse caso, é verdadeiro. O incremento, novamente, é variável. Não, é presente na lista o seu conteúdo. E fica nesse loop, até que ele passará a ser falso e o loop vai ser encerrado. Então, o loopfall permite que a gente forneça o valor inicial, em uma condição de término, em uma condição de incremento, de modo que seria apresentado na tela o seu valor. Vamos testar aqui, então, a aplicação. Eu vou dar aqui o Start para testar a aplicação. Eu vou testar aqui o valor inicial 1, por exemplo, e o valor final 5. Vejam que foi impresso na tela o valor de 1 a 5. Eu testar, por exemplo, aqui 10. Ele vai definir de 1 a 10. Ele está aqui, por exemplo, de menos 1 até 3. Ele vai definir de menos 1 a 3. Então, o loopfall é uma forma de fazer contagem no nosso programa. Como a gente pode ver agora. Eu fiz os senhores e faço o teste, de modo a verificar o funcionamento deste recurso, que é importantíssimo na programação em si. Muito bem. Iniciando agora, então, o tópico 1.17, estamos agora no item comentários. Um comentário, mais ou menos é que uma forma, de uma forma de você poder documentar o seu programa. ou seja, dizer o que determinado a linha, ou o que determinado que este código faz. O comentário no C Sharp é bem simples. Ele inicia sempre com barra a barra. Por exemplo, eu coloco aqui um comentário. Este código, dá para um loopfall. Veja que o comentário, ele já inicializa em uma cor diferente da sintaxe do programa em si, com a cor verde. Então, isto aqui vem tipo um comentário. Então, a gente recomenda que os alunos utilizem o comentário, de modo a documentar, que parte do seu programa, do seu trecho, faz até você poder, quando você ficar fluente na linguagem, é importante o documentário, de modo a tornar a leitura do programa mais facilitada. O seu uso não é obrigatório, mas que ajuda na formação, de fato, ajuda bastante. Nós temos um comentário de linha, que é este que eu apresentei agora, e tem também de múltiplas linhas. Começa com barra asterisco, e insere com asterisco barra. Então, tudo que estiver entre essas duas linhas, será considerado um comentário. Veja que, o link que está entre esse barra asterisco e asterisco barra, é considerado um comentário no C Sharp. Ok? Agora, o próximo e último tópico, o tópico 1.18, que é o link label. O link label não é uma mesma forma de você chamar uma página na internet, quando um botão ou um label for pressionado. está nesse tópico, que nós vamos aprender a utilizá-lo. Então, vamos aqui ao nosso echar, que é o Broad Studio, eu vou apagar o que nós já fizemos anteriormente. Deixar o programa limpo. E vamos colocar aqui, então, um link label. Então, vamos colocar aqui o link label, que está aqui. Colocando o link label aqui. Então, ele tem uma propriedade, tipo de cor, por exemplo, que coisa de cá pode ser clicada, ou antes de ser clicada. A gente pode fazer todo esse tipo de configuração com o mesmo. Ele é bem vivo quanto a isso. Então, vamos alterar o texto dele, colocando o texto em salvo, visite a página da série. A gente vai vir aqui, vai procurar a propriedade text, vou colocar a mensagem solicitada. Agora, vamos clicar duas vezes sobre ele, para ir para a sessão de eventos, que é a propriedade link label. Aqui nós vamos colocar system diagnostics, system diagnostics process start. e vamos informar a página que a gente tem que assistir, quando esse link for publicado, no caso. Então, a gente, system, . 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 Agora é só testar a aplicação, quando o link for pressionado, ele vai automaticamente chamar o browser com essa página carregada. Então não deixe de nos contatar. É uma exceção de todos e prepare-se para continuar o nosso estudo a partir do próximo capítulo. Muito obrigado e até mais.